É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo.